Mano, vou explicar pra você como tirar sujeira de trás das lanternas, que nojo, dá um liga, olha só Fala galera, suave na nave, galera, hoje vou trazer uma diquinha rápida, simples e fácil pra você que quer limpar por trás das lanternas Às vezes tá dando vazamento ou algo do tipo e você quer limpar, normalmente lava rápido, não lava por trás das lanternas E como eu vou mexer nas minhas lanternas, eu falei, pô, por que não fazer um videozinho, né, de repente ajuda alguém aí Então, é, vou mostrar pra vocês, bom, agora tá limpinho, então eu vou tirar aqui pra vocês e mostrar a sujeira que fica por trás das lanternas De repente você tá com tempo aí e quer dar um talentinho, de repente ajuda Vou mostrar onde ficam os parafusos e isso é praticamente padrão em todos os carros, beleza? Normalmente são três parafusos, no máximo quatro, carro antigo normalmente é seis, mas é coisa simples, vou mostrar por trás aqui E é só uma questão de observação, de repente você tem um carro diferente e tal, lógico que carro de luxo normalmente tem sempre uma proteção Mais simples, é só observar bem a parte interna que você vai descobrir onde os parafusos do seu carro E você vai lá, tira uma chevinha 10, é simples, dá uma limpezinha, fica show de bola, vamos mostrar pra vocês aí? Vamos que vamos Galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui é um Palio, é simples, mas normalmente Palio, Onix, Gol, é, todos esses carros populares praticamente são a mesma coisa Normalmente é três parafusos, o Fox é um parafuso só central, ela tem uma roelinha, uma borboletinha Tem uns carros que hoje é bem mais simples, mas normalmente é três, ó Um, dois, e o terceiro aqui, sempre são parafusos 10, dificilmente são parafusos diferentes É só tirar o parafuso e puxar O Palio mais antigo normalmente tem um parafuso aqui também, mas é só você, questão de você observar bem aonde está os parafusos E tentar tirar e na hora de puxar, puxar com cuidado Uma coisa simples, bem prática, que você consegue fazer na sua casa mesmo e dar aquele talentinho De repente está um vazamento no porta-mala, isso te ajuda bastante E se você quiser também, puxar as borrachas, dar uma limpeza por trás das borrachas e depois encaixa as borrachas Sempre bom na hora de desmontar um carro ou qualquer peça do carro, observe bem Se você tem dificuldades em observar e lembrar onde estavam as coisas, coloca para filmar o celular E vê da onde você está tirando para você colocar novamente no lugar Isso facilita bastante na hora de montar de novo as coisas no lugar Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou tirar os três parafusos e vou puxar aqui, demorou? Vamos que vamos Bom galera, chave de boca dá, mas se você tiver uma chave canhão, é muito melhor, beleza? Outra coisa galera, é bom tomar cuidado na hora de tirar a porca, para ela não cair no vão da lata Então quando estiver chegando na ponta, você tenta tirar com a mão que é muito melhor As três porcas tiradas Agora aqui ó, sempre com cuidado, sempre com cuidado, porque de repente pode ter a quarta porquinha, o quarto parafuso E você não sabe, então sempre com cuidado, tenta pegar nas duas pontas para ir fazendo assim Beleza? Saiu Outra coisa que você vai ter que observar bastante é a questão da fiação Também é simples, vou mostrar para vocês aqui mais perto A maioria, a grande maioria dos chicotes são assim Tá vendo? Esse aqui é um soquetezinho Empurrou ele, apertou junto com a peça Ele solta Beleza? É sempre bom observar bem como que funciona, porque como é de marca para marca, às vezes muda Às vezes você tem que apertar, às vezes você tem que puxar, ou às vezes é lateral, é dois Então essa ponta aqui é sempre diferente uma da outra É só observar bem a maneira que desmonta Ou até mesmo você colocar no YouTube aí a marca do seu carro, que sempre tem um vídeo explicando Mas a situação da parte interna como fica E lava rápido não faz o serviço, a não ser que for centro estético E os caras vão cobrar o preço justo para poder limpar Então você simplesmente está na sua casa, quer fazer algum talento E você dá aquele talentinho Aí você dá um talentinho na borracha Olha quanta sujeira Isso atrapalha bastante Às vezes passa por uma etapa de manutenção aí O cara simplesmente tira, coloca com sujeira e acaba dando vazamento Então isso fica uma etapa mais simples para você mesmo fazer na sua casa Agora vamos para o talento Vamos lavar esse aqui e vou mostrar para vocês como eu faço Bom galera Eu vou fazer com pincel e com espuma Beleza? Então é shampoo, no meu caso é shampoo Mas você pode lavar com detergente Também tira da mesma forma Em vez do pincel você pode usar uma buchinha E não precisa ser espuma, tá? Pode ser água com sabão Tenta fazer uma espuma num potinho E tenta vir limpando Porque a espuma é mais reagente do que o próprio sabão Então ajuda bastante, beleza? Se você quiser tirar as borrachas Também pode tirar as borrachas Sempre lembrando que é bom observar o desenho da borracha Faz uma marcação em algum ponto com uma caneta Ou com lápis, alguma coisa Para você ver a posição correta Para ela não ficar ao contrário, tá? Você que não tem experiência De repente você tem vontade, mas tem medo Sempre faz uma marcaçãozinha Observa bem Coloca um celular para filmar Isso te ajuda muito na hora de montar de novo Bom, galera Nesse caso da hora de lavar Sempre é bom tomar cuidado para não cair água lá dentro, tá? Então com um paninho com uma buchinha Ou com uma luvinha de microfibra Você tenta tirar o excesso bem na moralzinha Pano seco Uma toalha Ou um pano de microfibra Isso aí, galera Limpinho Vocês podem observar Ó Ficou Zica Igualmente desse lado aqui Também estava bem sujo E estava bem limpinho As lanternas, galera Se você for lavar também Sempre é bom tomar cuidado Para não cair água na interna, tá? Se você for lavar Ela não tiver todas as peças Ou tiver algum furo Tenta lavar com ela A posição para baixo Sempre assim Para evitar de entrar água dentro dela E se entrar água Tenta colocar no sol para secar bem Que senão ela vai começar a ficar umedecida, tá? Ela começa a ficar com vapor de água dentro dela E dificilmente vai sair depois Bacana? Bom É isso aí, galera Qualquer dúvida Pode colocar aí nos comentários Assim que possível Estarei respondendo Espero que eu tenha ajudado vocês De alguma maneira também Espero que o carro de vocês Fique chique Limpinho E topzera Beleza? Galera Muito obrigado a todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tamo muito junto, galera Fuuuui Tchau